Se você tá com dificuldade de subir de elo no Honor of Kings, eu vou te indicar dois heróis de cada rota que vão te ajudar a chegar pelo menos no diamante. E o objetivo de trazer dois heróis de cada rota é pra que você possa escolher qual herói se encaixa melhor no seu estilo de jogo, porque isso faz muita diferença e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então, let's bora! E família, por mais que esse vídeo é mais focado em quem quer subir até o diamante, ele também pode ser útil pra você que chegou no diamante e tá tentando dar um passo maior, porque alguns heróis que eu vou falar nesse vídeo também funcionam bem no diamante e você pode continuar usando em outros elos, tá? Não são todos. A gente vai falando pontualmente de cada um aqui, você vai entender melhor. Mas é claro que se você quiser um guia dos heróis que vão te ajudar a chegar no mestre, eu posso trazer aqui no canal também. Então já deixa nos comentários pra eu saber. Se for nos comentários também, não esquece de deixar o likezão no vídeo. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E por fim, eu vou te lembrar que eu tô todos os dias fazendo live aqui no YouTube a partir das 18 horas, jogando um rockzinho. Se você quiser colar, trocar aquela ideia, de repente perguntar alguma coisa também, é só chegar. Todo dia, às 18 horas, a gente tá online. E vamos começar pela rota superior. Eu não poderia começar com outro herói, a não ser o Arthur. Ele é um dos heróis mais simples de se jogar, um dos heróis iniciais também. E o pessoal gosta de utilizar ele bastante, porque mecanicamente falando, não tem segredo. O combo de habilidades dele é uma sequência muito lógica. Então você nem precisa entender muito do jogo pra já começar a combar direitinho com o Arthur. A fase de rotas dele é muito boa. Ele não vai perder muitas trocações, a não ser que você encontre jogadores mais experientes, com alguns heróis específicos. O que geralmente não vai acontecer nos elos iniciais. Então você pode ficar tranquilo que você não vai perder muita rota com o Arthur. Além do que, na teamfight você pode ter dois papéis diferentes. O primeiro é fazer um pouco mais de corpo pro seu time, né? Se é aquele campeão mais tank que faz a front line. Ou então você pode ir na back line e tentar buscar o carry adversário, né? Se tiver um mago, um ADC meio fora de posição, você pode buscar porque o Arthur causa muito dano. Aliás, esse é um ponto positivo dele também. Ele é um campeão que causa muito dano. Mas se você tiver que mudar a build dele no jogo e fazer algo mais tank, você pode fazer uma build mais tank que ele vai conseguir tankar muito bem pro time dele. Vai conseguir fazer esse corpo e ainda continuar tendo, mantendo aquela característica de ter um pouquinho de dano. Ou seja, o Arthur é muito versátil. Você pode utilizar ele em várias situações. Campeão simples de jogar e que vai te ajudar a chegar no diamante mais fácil. E outro campeão que vai te ajudar é o Lianpoh. Esse daqui ele vai pra uma característica diferente. Ao longo do vídeo eu vou fazendo isso. Eu vou tentando trazer características um pouco diferentes de cada herói pra que possa encaixar no seu estilo de jogo, que nem eu falei lá no começo do vídeo. E o Lianpoh, ele é um campeão mais tank, com um bom controle de grupo. A ultimate dele é incrível. A fase de rotas dele também é bem tranquila. Você não vai perder muito. Dificilmente você vai morrer de Lianpoh no começo do jogo. E depois quando o jogo já estiver ali no mid, late game, você vai fazer uma front muito boa pro seu time. Você tanca bastante dano e isso pode ser muito interessante. Mas a ultimate dele é o que mais se destaca, porque ela vai pular nos adversários duas vezes. E isso pode quebrar uma teamfight inteira, principalmente se você acertar muitos alvos juntos. Ou então se você acertar os carries inimigos. Se você pular em dois, três carries ali, eles já vão ficar completamente abalados. Você tem mais controle de grupo na primeira skill, que reseta inclusive. Então ele é um campeão muito chato. Ele tem muito controle. Ele é muito tank e vai te ajudar bastante aí. Pelo menos nesse começo de jogo, onde o pessoal também não sabe habilidade direito. E vão ter muita dificuldade de matar o seu Lianpoh. Partindo pra selva, o primeiro destaque aqui é o Príncipe de Lanling. Esse aqui, todo mundo que já começou a jogar já deve ter morrido pra ele. Já deve ter visto aí esse herói nas ranqueadas. Porque de fato ele é muito chato no começo do jogo. Ele tem uma habilidade que deixa ele invisível. Então ele vai sempre chegar na rota ali de surpresa. Você não tá esperando. De repente você acha que tá sozinho com o cara. Ou que tá um 2v2. E aparece o Príncipe de Lanling. O combo dele é muito forte. É muito explosivo. Então ele é um assassino muito bom pra quem tá começando a jogar agora. E o melhor de tudo é que a mecânica dele não é tão difícil assim. Se você jogar alguns dias, você já vai aprender a jogar bem tranquilo com ele. E vai conseguir desequilibrar muitas partidas. Até porque nos elos iniciais a galera não sabe se posicionar tão bem assim. Então você vai pegar um atirador. Você vai pegar um mago totalmente fora de posição. E vai fazer um estrago nele. Agora um outro campeão que eu indico também. Que já tem uma mecânica muito mais apurada. É o Lan. Ele também é um assassino. Mas ele é um assassino de mais controle. Vamos dizer assim pro time. Ele é mais completo. Esse é um daqueles campeões que você pode continuar jogando tranquilamente. Depois de pegar o seu diamante. Porque o Lan é meta em praticamente todos os elos. O ponto mais difícil do Lan aqui. É que você vai precisar estudar um pouco a mecânica dele. Assistir alguns vídeos. Assistir algumas lives. Porque ele não é aquele herói que você pega. Joga um, dois dias e já tá manjando dele. Muito pelo contrário. Você vai ter que se entreinar. Se dedicar um pouco ao herói. Mas vai valer a pena. Você vai perceber que depois de um bom tempo jogando com ele. E evoluindo. Você vai conseguir subir de elo. E o melhor de tudo é que você vai poder continuar usando ele. Em qualquer elo que você esteja. Então isso ajuda demais. O Lan é minha segunda indicação. Na rota do meio. Eu não posso começar diferente. A não ser pela Angela. Essa daqui é a queridinha. É o terror de muita gente. Mas ao mesmo tempo é a queridinha de outros. Eu utilizei a Angela muito. Quando eu comecei a jogar. Pelo menos até o diamante. Eu pegava ela praticamente todas as vezes. Primeiro que a fase de rota da Angela é boa. Porque ela tem um clean wave legal. Ela consegue limpar os minions e rotacionar no mapa. O kit dela também não tem segredo. Não tem como você errar o combo dela. Na verdade você pode até errar skill. Mas a sequência de combo é muito simples. É uma heroína que abusa muito do posicionamento errado da galera. Que ainda não sabe direito onde se posicionar. Ou que anda pelo rio aí toda perdida. Fica andando pelo mapa aí. Sem se preocupar com nada. A Angela para em um lugarzinho. Fica escondida. Comba o adversário. E mata ele praticamente instantaneamente. Você pode continuar utilizando ela depois do diamante. Mas eu diria que até o diamante. Ela é uma rainha soberana. Que vai fazer um estrago nas ranqueadas. E a segunda indicação. Já é para um estilo um pouco diferente. Vou trazer aqui a Milady. A Milady é uma heroína. Que também vai nessa pegada da Angela. De ser muito forte nesses primeiros elos. E depois ela vai caindo um pouco. Mas você também pode utilizar ela um pouquinho ali depois. Até o diamante. Eu diria que ela funciona bem também. Ela é uma heroína que puxa a rota muito rápida. E a principal característica dela. É levar torres. Graças a ultimate. E aos robôs que ela invoca. Você vai conseguir levar a torre muito rápido. E nesse jogo aqui. Isso é muito importante. Principalmente nos elos mais baixos. Porque a galera não sabe direito como defender torre. Muita gente vai sair da rota. Você vai estar jogando no mid ali. Você vai ver que teu adversário vai sair da rota. E não vai voltar mais. Ele vai cair pelo mapa. Andando. Passeando. E quando ele voltar. Meu amigo. Ele já perdeu uma. Duas torres. Porque a Milady leva muito rápido. Ela derrete torres. Então se você quer um campeão de um estilo diferente. De repente você prefere esse estilo de jogo. Que você joga mais a distância. Você não tem necessariamente que combar muitas skills. A Milady é uma campeã mais segura. Talvez para você que está começando agora. É uma ótima escolha. Mas foque nisso. Foque em levar torres. Porque esse é o papel principal dela. E ela é muito boa nisso. Partindo para os atiradores. Também vou indicar um que eu gosto bastante. Nos primeiros níveis. Que é o Rui. O Rui pode ser utilizado em outros elos também. Mas você vai perceber que no começo do jogo. Ele ajuda bastante. Porque ele tem muito dano. A velocidade de ataque dele é absurda. O roubo de vida dele é muito alto. Ele tem uma ultimate. Que dá um controle de grupo bem interessante para o time. Que pode ser útil dele. Para ele também se defender em algumas situações. Então o Rui. É um dos campeões mais completinhos. Que tem no começo do jogo. E se você chegar no mid. Ali no meio do jogo. Para o final. No late game. Aí você vai ver o estrago que ele vai fazer. Ele vai derreter tanque. Ele vai derreter papel. Ele vai derreter todo mundo pela frente. Porque ele é uma máquina de derreter o adversário. Então sem dúvida nenhuma. O Rui é uma boa escolha. E uma segunda escolha que eu vou indicar para você. É a Lady Sun. Essa daqui já tem uma característica um pouco mais diferente. Porque ela traz o que o Rui não tem. Que é mobilidade. Graças a primeira habilidade dela. Ela pode se movimentar bastante pelo mapa. Bastante durante a teamfight. Com o dash dela. Isso vai te trazer muito mais segurança. Principalmente sabendo que no começo do jogo. A galera não pega muito suporte para te defender. Atirador é cada um por si. Você vai ter que se virar sozinho. Então para se virar sozinho. Nada melhor do que ter uma habilidade de mobilidade. E ainda por cima a Lady Sun é muito forte. No meio para o final do jogo. Ela causa muito dano. Em tanques também. Ela é muito boa para bater em tanques. E se você pegar diamante com ela. Pode continuar usando sem medo. Porque a Lady Sun é meta nos elos em diante também. Então é uma heroína que você vai conseguir utilizar em qualquer etapa do jogo. Vale a pena você treinar com ela. Vale a pena você dar uma atenção para a Lady Sun. E chegando nos suportes. Eu vou começar pela área. Essa sim é uma heroína bem tranquila de jogar. O kit dela é muito simples. A principal característica dela é que ela vai se vincular. Ela vai entrar no herói adversário. Ela vai trazer uma ajuda muito grande para o carry do seu time. E qual é o principal dela? Primeiro. Não é difícil jogar diária. Isso ajuda bastante. Ela consegue no começo do jogo também limpar a rota um pouco mais rápido. E para você rotacionar o mapa de suporte. É bem interessante. E segundo. Que você não precisa necessariamente colar no seu atirador. O que você pode fazer? Se você está jogando de suporte. E viu que o seu time não é muito bom. Tenta procurar qual é o jogador do seu time. Que está com mais kills. Que está se destacando mais no jogo. Que está matando mais. Resumindo. Qual é o jogador que tem mais chance de carregar aquele game. E aí você se vincula a ele. E tem que dar todo tipo de proteção para esse herói. Pode ser que você junto com ele. E faça dois V8. E isso acontece algumas vezes. Então o bom dela. É que você vai sempre poder observar o seu time. Quem parece ser mais forte. Para tentar ajudar ele a carregar o game. E um outro herói. Que traz uma característica diferente. É o Eclipse Letal. Esse daqui é para você que gosta de criar um pouco mais jogadas. Gosta de dar mais dano. Principalmente por conta da ultimate dele. Essa daqui faz muita diferença numa luta. Você acertar o alvo correto. Você pode parar completamente o carry adversário. E com isso o seu time dá um follow up. Para poder matar ele. Ou então você pode até parar um assassino. Alguma coisa assim. Que está chegando nos seus principais carries do seu time. Os seus carregadores. Então a ultimate do Eclipse faz toda a diferença. Se você souber utilizar ela muito bem. Você pode sim ganhar uma luta. Principalmente no final do jogo. E ele é um campeão que tem um dano interessante. Então ele é uma boa escolha. Mas principalmente para você que quer chegar no diamante. Com um suporte que dá mais dano. E cria mais jogadas. Eclipse Letal é o suporte certo. Fechou família? Então essa é a lista dos 10 heróis aí. Que vão te ajudar a subir um pouco mais fácil para o diamante. É claro que não é só herói que vai te fazer subir. Mas isso com certeza faz muita diferença. E o restante aí você vai completando com conhecimento de jogo. Com outras coisas que você aprende também aqui no canal. Que a gente vai trazendo esse conteúdo aos poucos. E principalmente nas lives também que estão rolando todos os dias. Às 18 horas. Então não esquece de deixar o likezão nesse vídeo se você ainda não deixou. Se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. E eu espero te ver em um próximo vídeo. Um beijo.